Música Uma onça parda conhecida também como puma, pesando aproximadamente 40 quilos, foi encontrada morta na região noroeste do Paraná. O animal atropelado foi trazido para Foz do Iguaçu e agora será objeto de estudo e pesquisa para os cursos de ciências biológicas e medicina veterinária. Na relação entre humanos e animais, alguns acidentes acabam acontecendo quando um invade o território do outro, como foi o caso dessa onça puma, um macho adulto e forte que foi atropelado na BR-467 da cidade de Cascavel. O corpo do animal foi encaminhado para a clínica veterinária da faculdade UDC Anglo e está sob os cuidados do professor Joaquim, que cuidará de todo o processo de taxidermia. Como o nome popular, varia muito. A Força Verde tem um histórico já de trazer os animais aqui para a faculdade. Uma vez que a gente empresta também material para eles taxidermizado, eles sabem do valor que tem isso para a educação ambiental, então a gente recebe muitos animais que a Força Verde recolhe nas estradas, ou recolhe por aí morto, eles trazem as carcaças para cá. Ele fica exposto no laboratório de zoologia aqui da faculdade, mas a gente faz empréstimos para várias instituições aqui de fósforo, a Força Verde, o Parque das Aves, o Parque Nacional, escolas, exposições em shopping e em outras instituições aqui. Então a gente já tem esse material justamente para isso, para fazer a educação ambiental. De acordo com o professor Joaquim, na maioria das vezes, os machos é que são atropelados, porque são eles que buscam por território e fazem grandes caminhadas em outros ambientes. Grande parte dos animais que chegam aqui, dos carnívoros, que são atropelados em estradas, eles são machos, os machos são muito demarcadores de territórios, então eles andam muito. A nossa experiência de receber esses animais aqui geralmente são machos, esses que atravessam muito, que andam muito à noite para demarcar território, para procurar um novo território, se ele está sendo, se tem um macho que tem um território grande, ele vai tentar trabalhar esse território também, ele vai tentar ter um território dele. Então eles saem em busca disso. Como os nossos ambientes de mata são pequenos, em relação ao espaço que a gente tem, eles saem fora da estrada e vão-se embora, campo adentro, vão... E aí eles se encontram o quê? Se deparam com o ser humano. Ou numa fazenda, ou numa cidade, ou atropelados, enfim, eles se deparam com o ser humano. E aí são vitimados e acabam vindo para instituições como a nossa. Esses animais, depois de mortos, são utilizados como objeto de estudo e curiosidade para universitários e pesquisadores. Quando são direcionados para exposições, aproximam a população de animais que provavelmente nunca poderiam conhecer se não fosse dessa maneira. A questão da educação ambiental, com essas peças que sofrem, são vitimadas pela ação do ser humano, ação antrópica, a importância de preservar isso é que a maioria das pessoas, a maioria não tem contato com esses animais. Nunca viu um animal, não tem noção do tamanho, não tem noção da beleza do bicho. Então, quando a gente faz uma taxidermia, é justamente com esse fim. Esse fim de conscientizar, da pessoa linkar. E aí o quê? Tu mostrando para ela, ela visualizando, e você vindo com o discurso, né? De encontro à educação, de encontro à conscientização, a gente consegue qualificar melhor essa pessoa em relação à preservação, à conservação ambiental. Hoje, de atropelamento no país, esse aqui é porque é uma onça, né? É um puma. Mas imagina, a gente tem milhares de animais atropelados todos os dias na nossa estrada. São milhares mesmo. Então, a gente precisa tomar, fazer alguma coisa, né? A gente não pode perder a fauna desse jeito, esvair a fauna dessa forma. Muitas vezes, tipo uma onça pintada que é atropelada. Nós temos 60 onças no parque. Se a gente perder uma onça atropelada, né? É um percentual importante da população. Então, essas coisas que a gente precisa resolver, né? Aos poucos. E o DC Notícias fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das seis e meia da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê amanhã. Tchau. 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 Tchau.